Triste e desolado Entro no café Escolho aquela mesa Olho para a inventa E continuo à mesma Mas hoje ao meu lado tu não estás Só tenho o teu retrato apenas e nada mais Sinto a tua falta, sou vagabundo Que hoje percebeu que sem ti não tem rumo Tal como a minha alma O dia está de luto Saio para a rua E tropeço com a chuva Camino sem destino Sem ti eu estou perdido Só te queria explicar Estou arrependido Desato a correr Estou enfurecido Tenho que resolver Este mal entendido Pois quero-te de volta e tu não estás Ai, como eu gostava poder voltar atrás Não quero aceitar que tudo terminou Pois nós os dois sabemos que o amor ficou E sinto os meus olhos E sinto os meus olhos a ficar inundados Pois o meu coração está triste e magoado Mas hoje ao meu lado tu não estás Só tenho o teu retrato apenas e nada mais Sinto a tua falta, sou vagabundo Que hoje percebeu que sem ti não tem rumo Tal como a minha alma O dia está de luto Saio para a rua E tropeço com a chuva Sinto a tua falta, sou vagabundo E tropeço com a chuva E tropeço com a chuva Obrigado.